Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nelly Júnior e venho hoje com vocês analisar a partida entre a WMI Catie e a Tauane de Medeiros. A partida iniciou com E4, C5, D3. A Catie aqui vai escolher uma siciliana fechada, né? Cavalo C6, F4, estrutura típica de uma siciliana fechada. G6, cavalo F3, Tauane D5, já procurando abrir o jogo, tirando o jogador que procura jogar uma siciliana fechada, tirando um pouco do conforto rapidamente. O objetivo de D5 é realizar uma possível troca e cair em uma posição diferente que o jogador da fechada está aguardando, abrindo o jogo. Seguiu o Bispo E2, a Catie está aceitando a proposta da Tauane. Bispo E2, D3, E4, D3, E4. Trocaram as damas, né? Tauane capturou, o Bispo tomou. E essa partida agora vai ter uma característica, um meio de jogo com uma característica já acentuada para um final. Sem as damas aqui, já começa a ter uma ênfase maior, que é o final. A partida seguiu, o Bispo G7, preto ali terminando de jogar as peças, C3, profilaxia, prevenindo aí possíveis pulos aí do cavalo preto. Cavalo F6, cavalo D2, protegendo, Roque. Bispo B3, o Bispo branco agora pega uma diagonal mais confortável. Cavalo H5, G3, E5. O Branco tomou, Cavalo tomou, Cavalo tomou, Bispo tomou. Muitas trocas já de início, né? A fase da abertura foi uma fase sem tantas complicações de ambos os lados. Cavalo F3, Bispo G7. E eu acredito que até o momento aqui, se o Branco continuar fazendo lances simples, tecnicamente desenvolver sem muitas complicações, a partida pode até encaminhar para um possível empate, né? Contudo, Katia é sempre criativa, sempre gosta de forçar aí alguns finais, né? Jogando ali para ganhar. Jogou o interessantíssimo Cavalo G5. Excelente jogada, Cavalo G5. Ela cria algumas complicações na posição. Uma posição que tudo indicava que o lance comum poderia seguir aí com Roque, um possível desenvolvimento do Bispo ou mesmo Roque Grande. Poderia seguir essas linhas mais simples? Ela joga um lance complicador na posição. Cavalo G5 ameaçou aqui o contraditório Cavalo por F7. A ideia do Branco é Cavalo por F7 seguido de Torre F1, fazendo uma grande pressão no ponto F7. Vejamos, a Tauane jogou Bispo F6. Nesse caso, joga um H6 com a ideia de expulsar o Cavalo. Nós vamos ver a profundidade do Cavalo G5. O que segue? Cavalo toma F7. Torre toma F7. Torre F1. E o Branco querendo ganhar o material de forma quase obrigatória, Bispo F6. Poderia jogar outros lances, mas vamos usar o Bispo F6 como exemplo. Seguiria Bispo toma Torre, Rei toma Torre, tudo forçado até o momento. E5. Essa aqui que é uma das grandes ideias que a Catia teve no momento do Cavalo G5. Se segue Bispo H3 aí, atacando a Torre, o Branco responde com Torre e toma Bispo. Cavalo toma. Peão toma. E a partida ainda segue com uma certa igualdade. Tem uma certa igualdade ainda. Essa seria a variante aí, jogando os principais lances, né? Mas é uma posição muito difícil para a Tawane calcular desde esse início aqui. Então, Cavalo G5. Calcular essa variante completa, com todos esses lances, as possíveis variantes, é muito difícil prever isso. A Tawane acabou jogando Bispo F6. A ideia já é eliminar esse incômodo cavalo. Nesse momento agora, esse lance é fraco. Cavalo por F7 seria um lance fraco. Aqui o Branco estaria entregando duas peças pela Torre sem grandes motivos, né? Porque agora, se jogar o Torre F1, eu tenho simplesmente a saída. Nesse momento, eu basicamente tiro o Rei e resolvi os problemas que eu tinha. E aí, com vantagem preto. Então, na ordem, caso fosse jogado o H6, já seria mais forçado. Porque tomou, tomei um peão, o preto tem que tomar de volta. Cravei e estou ganhando uma peça preta. Então, o preto tem que defender essa Torre da Caim. E nesse momento, lances possíveis a esse objetivo é só Bispo F6 e Cavalo F6. Não, não tem outro. Somente os dois movimentos. Então, foi forçado. Nessa linha de jogo aqui, essa sequência foi completamente forçada. Então, muito difícil de prever. Tinha que estar calculando aí tudo. Não era fácil. Ela jogou Bispo F6. A Katia jogou, nesse momento, o Roque. E a Tawane, até para aliviar a pressão, fez Bispo tomar Cavalo. Na hora que Bispo toma Bispo, essa troca só tem uma desvantagem para o preto. É que o branco adquire seu par de Bispo. E essas casas pretas em volta do rei ficam muito fracas. Então, o preto fica aí com alguns problemas graves. Além do Bispo já ter aquele raio de ação superior ao Cavalo. Então, o par de Bispo aqui é muito poderoso. Seguir o Bispo H3. Torre F2. Torre de A8. A ideia já é prevenir o movimento Bispo E7. Porque caso as pretas joguem um movimento comum. Eu vou colocar um movimento comum aqui. Um movimento como A6, assim. Para poder expandir a dama. Após este movimento. O branco ganharia material. Porque se a torre sair. Está levando Bispo por F7. Torre por F7. Então, a ideia de Torre de A8. É essa. Apesar de prender a torre. Era indicado Bispo E6. Mas, eu acredito que o preto não quer deixar um pião isolado. O branco tem um pião isolado aqui. A ideia do preto é também bater nesse pião isolado. Essa é uma das ideias do preto. Então, se o preto joga Bispo E6. Ele deixa de ter a chance de aproveitar o pião isolado branco. Apesar dessa ser a melhor opção. Apesar dessa ser a melhor opção. É difícil fazer essa escolha. Então, jogou Torre de A8. Bispo D5. Defendeu o ponto E4. Bateu em B7. B6. Bispo H6. Está caindo a torre. Única. Forçado. E, após esse A4. Nós vemos como que o branco tem vantagem posicional. O preto está um pouco até em Zuc. Digamos. Porque o cavalo está preso. Não pode sair por causa da torre. A torre de F8 está presa. Porque também ela não pode sair por causa da torre de E. E se a torre de E sair. Vai ser muito lento resolver os outros problemas ainda. É sempre devagar. Resolver todos esses problemas aqui. Então, a posição preta ficou muito presa. Então, A4. Então, o ano de jogo é C4. A ideia de C4 é quem sabe o branco toma para tomar em E4. Impossível desvio. A tia não vai nesse atrativo. Joga bispo F4. Ameaçando um decisivo bispo D6. Seguiu o bispo E6. Aquele lance que eu tinha comentado anteriormente. Bispo D6. Bispo toma bispo. Peão toma. Cavalo F5. Bispo toma torre. Torre toma. E o branco tem qualidade de vantagem. O branco conquistou a qualidade. Torre na coluna. Intenção mais tarde invasão. Torre em D. Atacou o cavalo. Cavalo H6. Torre na sétima. De acordo com os manuais. Vamos invadir a sétima. Torre tomou o peão. Torre tomou o peão de A. O branco começa a limpar a dama. As pretas jogaram em torre G5. Se jogar pessoal. Cavalo toma G4. Que aparentemente já poderia ter sido feito. Seguiria com torre entrando na sétima do branco. Aqui é muita vantagem branca. É difícil segurar essa posição. Então por isso que esse cavalo está se contentando em ficar em H6 por enquanto. Após torre G5. H3 segurou. Torre voltou para D5. Rei H2 para tirar de qualquer problema aí. Que o preto tenta invadir a primeira fileira. Rei G7. Torre na sétima. Em C7. Batendo o ponto C. F8. Torre tomou. Rei E7. Torre agora na sexta ali batendo no outro ponto fraco. E aqui o preto abandonou. Após a perda ali da qualidade. Ficou muito difícil de segurar a posição mesmo. Realmente não tinha como. Então aí a vitória aí muito importante da Catie. Nessa primeira partida aí. Desse match das quartas de finais. Então espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Curtam e compartilhem aí. Para a gente continuar fazendo aí bons vídeos aí. Tchau. Tchau.